Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu barco do Inter Nacional, que é o time que eu sou, né galera? Que eu adoro vermelho, então eu sou do Inter, né? Quase todo mundo aqui é do Inter. Na verdade, todo mundo aqui é do Inter, né? Tem aqui, ó, do Inter. É um barco do Inter que tá dentro de uma garrafa, como vocês podem ver. Tá escrito aqui, ó, Nata 2RN, que eu não sei o que significa. Mas eu tenho esse barco do Inter aqui, ó, dentro da garrafa. Muito legal. Isso aqui é a minha tia que me deu, então eu não sei onde ela comprou, mas é muito legal. Esse barquinho aqui do Inter. Olha só. Aqui o vermelho ali do Inter, né? Ele tá dentro da garrafa. Muito show. Esse vídeo é um pouquinho curto, tá galera? Porque, né, isso aqui é muito simplesinho, isso aqui nem é brinquedo, né? Meu canal é de brinquedo, mas isso daqui não é brinquedo, não. Né? Porque isso aqui é de vidro, a garrafa é de vidro, pode quebrar. Então, aqui, o barco do Inter, dentro da garrafa. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.